Você vai ficar de medo agora de Deus Levanta tua mãe na glória Levanta tua mãe na glória Deus é Deus te dar vida Fazer Deus te tirar a vida Deus é Deus que vai nascer Mas também faz Descer a ser a cultura e quem não quiser o compromisso Vai descer Vai, vai Nascer Será que tu tá sentindo A glória do Senhor passando Meu Deus do céu Ah Jesus Talvez tu pode chorar Que o bom que Deus vai fazer na tua casa Mas eu quero te dizer uma coisa Deus não vai deixar o teu nome ficar na lama Deus não vai deixar O teu nome ficar na lama Ou aceita o compromisso Ou vai descer Ou Deus vai tirar Eu precisava de uma vida estruturada Coisa muito maravilhosa Que não é você servir a Deus Como essa joventude que tá aqui Esperar no Senhor Amém Pedir confirmação a Deus E casar Diante Da graça E da provisão de Deus Amém Sabe por que Que Deus Ele no mundo nos chama Ele quer preparar Nosso caminho Pra que nós venhamos A estar sempre Na casa do Senhor Às vezes tem muita gente Que perde O princípio de Deus Namora Com a noiva Ou casa Com pessoas Que não servem a Deus Ela é crente Mas o namorado não é Ele é crente Mas a namorada não é Ele é crente Cuidado Cuidado É muito perigoso isso Amanhã você vai chorar Amanhã você vai querer Servir a Deus E você vai chorar Já imaginou Você chega em casa Teu marido Capão de vinho Do pai Do da cervejau E você vai reclamar Com ele Meu esposo Não bebe mais Cala tua boca Pá Dá um tapa Na tua cara Te chuta Te xinga E você é crente A tua esposa Outra hora Você foi trabalhar Ela pegou São algumas amigas Sabe dar Deus Fazer o que Aí muita gente Pega Olha pra você Fica com vergonha De dizer Mas a tua esposa Já se dedicou Com a metade da cidade Você prefere Obedecer A sacrificar Eu estou anunciando Se você não quiser Aceitar Amém É um direito seu Agora não venha Pra igreja Reclamar com Deus Se você está querendo Assume o que você está querendo Pega o que você está querendo E ó Fecha tua boca Passa tua prova calada Não traz Não conta pra ninguém Porque já te avisaram Já te ensinaram E você não quer dar ouvido Mas quem quer servir a Deus Não faz diferente Espera E Deus confirma E faz a obra Quem está esperando Quem vai esperar Não passe a frente Não tem E volta Que tu ouve a mão Porque senão A cobrança Vai passar na tua vida E Jó Passada toda essa luta Agora o que acontece Com Jó Diz a escritura Que Jó se deita Depois de ouvir Toda a desgraça Jó se deita Na cinza Eu imagino Que aquela cinza Talvez era cinza Da casa dele Que foi destruída Junto com seus filhos Porque a vida diz Aliás Está cinza Dos animais A qual foram mortos Nunca E o fogo do céu Porque cinza Relava-se de fogo E o fogo Que houve ali Para quando vem O fogo do céu E queimou as ovelhas Agora Jó Deita Se acerta Na cinza E pega Um pedaço De carne de telha Que devia ser Um destroço Na casa Onde seus filhos Estavam Agora Que coisa tremenda Jó Deitado na cinza Jó Nudo Sem veste O que diz a escritura Logo no finalzinho Da vida Quando Deus Claro Jó Se vestir Como um homem Porque o homem Ele não anda Por aí Pelado O homem de Deus Ele anda Vestido Ele anda Vestido O homem de Deus Ele expõe As suas vergonhas Ele tem Respeito Pro dor Hoje em dia O dor acabou O povo anda Por aí Pelado Mostrando As partes Íntimas Do corpo Isso é Doutrina Bíblica Isso não é Luz Se costume Deus não Quer você Andando com Uma saia Que se você Sentar Aparece tudo Deus não se Agrada disso Não Eu não estou Jogando você Que não é Cristã Não Você tem Total Direito Anda Nessa forma Mas assim Como Deus Ele chamou A atenção De Jó Veste-te Como um homem Vista-se Como uma mulher E como um homem Santo de Deus Vista-se Como um mudor O teu corpo Não é vitrine O teu corpo É templo Do Espírito Do Senhor Aleluia Por favor Que dá glória Aleluia 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 Ele se veste E diz a palavra Que temos falado Ele sabe da onde Pegue na mão Do teu irmão Olha pra dentro Dos olhos Que ele fala Deus vai falar contigo De dentro De um retemoinho Diga de novo Deus vai falar contigo De dentro De um retemoinho Se você acredita Na glória